Olá Glamurosas, tudo bem com vocês meninas? Mais um vídeo de comprinhas que eu sei que vocês adoram e eu vim gravar hoje vídeo de biju, algumas biju que eu comprei e algumas coisinhas aqui rápidas para mostrar para vocês. Vou começar com esse joguinho de colar aqui, que foi R$ 3,00 gente, super baratinho e ele vem com o colarzinho e o brinquinho. Eu estou pretendendo usar ele no Natal com a roupa que eu vou usar. Foi R$ 3,00, é o conjuntinho. Na mesma loja de biju, é tudo biju, tá gente? Não tem nada aqui, ouro, nem banhado, nada não. Comprei também esse outro colar, ó. Que ele é pérola junto com uma florzinha, mais um coração. E tudo junto e misturado, enfim. Aí comprei esse, que também foi R$ 3,00, na mesma loja de biju. E esse eu vou usar no ano novo. Comprei essas prisilinhas. Ah, esse foi R$ 3,00, já falei, né? Essas prisilinhas foram R$ 0,90 cada uma. Aí comprei uma marrom. E essa preta aqui é um lacinho. Porque às vezes eu preciso fazer escova ou passar prancha, gente. Não acho uma prisilha aqui em casa. Na mesma loja ainda, eu comprei esses três brinquinhos. Olha que lindinho. Comprei esse. E esse foi R$ 3,99, R$ 4,00. Achei super fofinho. Comprei esse, gente, super delicadinho, ó. Foi R$ 2,99. Esse aqui é aqueles... Que é pra dois furos. Na mesma orelha, é... Coloca esse. E esse aqui fica penduradinho. Em dois furos. Eu tenho dois furos na minha orelha. Só que eu não sei nem se tampou. Faz tempo que eu não uso bem. Comprei esse aqui também. Tudo na mesma loja, tá, gente? Que é uma loja de biju. Que fica lá no centro. Não vou lembrar o nome da loja agora. É... Foi R$ 2,99 também. E é uma estrelinha, ó. Só que esse é da minha filha. Que a luz... Ela não é muito de usar brinco. Mas eu comprei esse delicadinho pra ela. Na mesma loja ainda, eu comprei esse esmalte. Da Top Beauty. Que ele é um cintilante. Não vou falar o nome. Não sei. Watch the Sunset. Acho que é isso. Foi R$ 2,50. Que eu tava atrás de um esmalte dourado. Pra mim fazer um vídeo de unha pro Natal. Tô querendo fazer. E eu queria usar um dourado. Só que esse não é bem dourado. Mas eu não achei um dourado pra comprar. Eu já tava lá. Eu comprei esse. Ele é meio esverdeado. Pra ele ficar dourado. Acho que tem que usar umas três camadas. Não sei se vai ficar a cor que eu queria. Mas eu comprei. Era o único que tinha próximo dourado. Que é esse aqui. Foi R$ 2,50. Aí eu comprei esses dois batons. Gente. Que lindo. Que eu já vim fazer vídeo pra vocês. Porque amanhã eu já quero usar esse. Então já ia ter que abrir, né? Aí eu falei. Vou gravar logo pra poder usar. Esse é... Ele é da Vivai. É o Fashion Light. Ele é o número 6. Ele é um roxo, gente. Bem bonito. Ele não é mate não. Mas parece ser a cor dele, ó. Eu gostei bastante. Ele foi R$ 6,00. Ele é da Vivai. Eu gostei desse roxo. Já quero usar ele amanhã. Então por isso que eu já vim gravar pra vocês. Comprei um batom vermelho. Porque eu não tenho nenhum batom vermelho. Foi R$ 5,00. E é da marca... Marca... Não conheço essa marca não, gente. Chines. Ele é mate também. Então tô na onda de batom mate. Pode ser qualquer marca. Porque vocês sabem, né? Que eu adoro uma promoçãozinha. E eu só compro as coisas baratinhas. Meus produtinhos é tudo baratinho. Nada importado. Nada da MAC. Nada disso. Porque eu não tô podendo, tá, gente? Porque eu acho assim... Pinta. Tem um... Tem a mesma qualidade. Mas faz a mesma coisa que os outros. Então... Comprei. Esse foi R$ 5,00. Ele é um vermelhão. Eu quero fazer uma make... Usando um batom vermelho no Natal. E eu não tinha nenhum batom vermelho. Eu vou abrir esse daqui. Pronto. Na mesma loja. Foi isso. Vou abrir esse daqui, tá? Aí... Comprei em uma outra loja de xinguiling de chinês. Que eu vou ainda fazer vídeo pra vocês de compreender do lar. Porque eu comprei umas coisas nessa loja. Comprei esse espelho aqui, ó. É uma loja ch... Não sei se é chinesa, japonesa. Só vem coisa do Japão, ó. Chama Daiso a loja. É. Do Japão. Coisa do Japão. Tudo em japonês, ó. Vou ensinar pra vocês a etiqueta. E aí eu comprei esse espelhinho. Que é de maquiagem, né? Que é de deixar na... Na penteadeira. Porque esses dias... Ele é rosinho, ó. Só que esse vai ficar no quarto da minha filha. Depois eu comprei outro pra mim. Esse foi R$ 7,99 nessa loja Dyson. Dyson. E as coisas lá, tudo a partir de R$ 4,99. R$ 5,99. R$ 6,99. Ou R$ 7,99. E aí eu comprei... Pra fazer vídeo de maquiagem. Porque... É ruim fazer... Eu tentei fazer um vídeo de maquiagem. Aí eu tive que ficar segurando esse espelhinho assim na mão. Esse espelhinho pequenininho de mão. Pra poder maquiar mais perto. Porque o espelho ficou muito longe. E eu não enxergo muito bem. E eu tive que tirar o óculos pra poder maquiar, né? Lógico. E aí eu achei que ficou muito ruim. Então aí eu resolvi já comprar esse. Que é próprio de maquiagem. Que já fica bem próximo do rosto. Aí fica melhorzinho pra maquiar. Na mesma loja ainda. Comprei esse... É... Massageador corporal. Ele foi R$ 6,99. É um rolinho assim, ó gente. Ó. Pra massagear, tirar aquele estresse. Olha as coisinhas. Fazer massagem. No corpo. Porque lá você pira nessa loja. Tipo assim. Você entra e você quer... Você entra pra comprar uma coisinha só. Foi meu caso. Mas eu surto, né? Aí... Em outra loja já. De lingerie. Eu fui e comprei meu biquíni, né? Gente, não riam do meu biquíni. Porque ele é G, tá? É. Tô gorda mesmo. Eu sei. Eu reconheço. Ó o tamanho do biquíni. E ele foi R$ 10,00, gente. Tava na promoção. Vocês sabem, né? Promoção é comigo mesmo. E aí eu comprei. Por quê? Só que ele é um G. Mas não... É um G pequeno. A menina falou. Porque o M não deu em mim, né? O que será? E aí eu não ia trazer um M ou um P pra não entrar. Então eu tinha que comprar um que tá me servindo. E no momento eu tô usando o G. Fazer o quê, né? Mas isso vai mudar na minha vida. Tenho fé que vai. Então como eu tô usando o G, né? Aí eu comprei esse mesmo. Aí tem esse detalhe. Só que eu acredito que eu não vou usar ele sozinha. Eu vou usar com shortinhos, né? Porque eu não tô com o corpo apropriado pra usar biquíni, né, gente? Tô... Eu sei, né? Eu tenho senso. E como eu vou pra praia, né? Vou viajar. Então eu já comprei um biquíni. Que tava sem biquíni. Aí nessa mesma loja, nessa Dyson, eu comprei esse chapéu. Que foi R$ 6,99. Ele é um estilo... Como, filha? Cowboy. Cowboy, né? Ele é assim, mas ele também pode usar assim. E como eu vou pra praia, eu tava sem nenhum chapéu. E eu tava doida pra comprar. Eu queria ainda comprar um outro clarinho. Pra menina ir pra praia, né? Fazer uns looks lá. E esse aqui foi o que eu ganhei. Né? Da minha amiguinha. Ela falou, só uma lembrancinha, só pra não passar em branco. E aí... Fiz aqui junto com o meu... Que é um kitzinho, gente. Coisinha. A lembrancinha mesmo. Ela falou, não é nada demais. É só uma lembrancinha, só pra não passar em branco. E eu tava realmente precisando deste pincel aqui, ó. Que é um pincel de sobrancelha, né? Eu não tenho esse. Aí eu já ganhei. E esses dois eu tenho, né? Que é pra sombra. E esse aqui é pra fazer, acho que é esfumado. Eu tenho de sombra esfumado. Então, esses dois aqui já tem dono, né? Gente. Tem gente que já quer esses dois aqui, né? Vocês sabem quem, né? Minha filha. E aí eu vou ficar só com esse aqui de sobrancelha que eu não tenho ainda. Os três é da Macrylan. Vem nesse kitinho aqui. E esse foi presente, eu ganhei, gente. Aí eu resolvi mostrar pra vocês. E de comprinhas assim, bijus, foram essas. Eu ainda quero comprar agora de biju. Gente, eu quero comprar agora pulseira. E só um anelzinho que eles, acho que é falange o nome. Que é aqueles que vem aqui e pega aqui. Só mais um anelzinho. E umas duas pulseiras. Só colar eu já comprei. E foram essas as comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão gostando dos meus vídeos de comprinhas. Que eu percebi aí que vocês estão gostando. Eu vou fazer agora o vídeo de comprinhas do lar. Acho que já é... É do três? Não. Do lar foi o primeiro que eu tinha gravado. Então, agora é o dois. Fazer comprinhas pro lar. E logo, logo vai estar aí no canal. E se gostaram do vídeo, dê um joinha. Pra me ajudar aí na divulgação. Se inscrevam no meu canal, gente. Me ajudem a chegar logo aos mil. Aos cem eu já cheguei. E preciso fazer o vídeo que eu sei que eu tô devendo. E eu vou fazer o vídeo do bolo pra vocês. Dos cem inscritos. Tô preparando uma coisa bem legal. Porque eu tô elaborando um vídeo mais, assim, elaborado. Um vídeo mais detalhado. Quero pôr uns negocinhos legais, assim, de introdução. Então, tá dando um pouquinho mais de trabalho. Mas vai sair o vídeo de cem inscritos. Eu prometi. Eu vou fazer o vídeo de cem inscritos do bolo. E aí, quando eu chegar nos mil. Vocês sabem qual é a promessa dos mil, né? Da tatu lá, né? Do meu medo, né? Então, vocês... Não vou falar que tem vídeo aí no canal. E vocês assistam e confiram, ok? Então, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. E beijos.